E aí pessoal, beleza? Tudo bem? O jogo de hoje será esse aqui, Blip Solitary. Um jogo muito bacana, muito legal. E está na App Store como free. E morri. Assim, essa base, nós podemos girar ela. Bem bacana. O começo é bem chatinho. Morri. De novo. Mas vai ficando rápido. Cara, com soco em geral. Vamos lá. Bom pessoal, um joguinho bem rápido nessa gameplay para ensinar vocês e curtir e tudo mais. Abaixem e curtem bastante. Até mais. Falou. Tchau.